Chega galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje pra mais um vídeo e nós estamos num momento aí que já passou nacional, não tem lista, não tem muito conteúdo, muita coisa pra fazer aqui. Então, eu tô tentando revolucionar algumas coisas e pensando em montar decks novos, com mecânicas novas, usando cartas novas, mas sem gastar tanto, o mais barato possível. E o que me inspirou isso é esse primeiro deck que eu tô trazendo, que foi o deck que o Gabriel Monzani usou no torneio nacional e ele quase topou, ele ficou ali na bolha, usando esse Super Heavy com uma coisinha diferente. Eu vou te mostrar enquanto mostro o combo aqui, mas antes é muito importante que você já deixe o like aí, dá uma olhada na descrição, tem várias coisas importantes. E inscreva-se no canal pra receber esses conteúdos malucos que a gente rola às vezes, tá? Mas vamos lá, porque o nosso combo é de duas cartas e é um combo de Super Heavy com um descarte, tá? Na realidade é uma carta, né? E um descarte. Então vamos lá, nós vamos fazer a moto pra buscar um monstro Super Heavy. Nós buscamos aqui o Wakauchi, eu sempre falo o nome errado disso aqui. Ativa o Penal, ativa o outro do deck e ele entra pro campo. Esse amigo, a gente ativa o efeito dele e busca o Soul Piercer. Vamos equipar até então o combo de Super Heavy, né? Vamos equipar, fazer o Link e cada vez que o Soul Piercer cair no cemitério, ele busca o monstro Super Heavy do deck pra nossa mão. Aqui nós vamos buscar o Soul Peacemaker. É o Soul Piercer e o Soul Peacemaker, perfeito. Agora, efeito ali do Link, descarto uma carta, é por isso que esse Driver tava aqui, pode ser qualquer carta. E volta o Soul Piercer pra mesa e aí eu vou equipar o Soul Peacemaker no nosso Link e ativar o efeito dele, onde ele se tributa junto com o monstro que ele tá equipado, pra trazer o monstro do nosso deck. Até então, nada muito louco. Eu vou trazer o Tano Level 4, o Wakauchi aqui de novo e fazer um Synchro. Aqui já tem uma leve mudança, que ao invés da gente fazer o caminho pra Barones, nós estamos fazendo o Savage Dragon. Ele é muito mais barato, né? Ele é mais barato tanto que o Acel, o Stardet, quanto que a Barones, e é ainda mais barato quando a soma dos dois, né? Então, Savage na mesa. O Savage vai ativar o efeito dele, também ativa o Wakauchi na escala, e o Soul Piercer ativa também. E aí o Savage vai equipar o Link, ele tem um Omni-Negate aqui então. E o Soul Peacemaker tá buscando o Scales. E agora nós vamos pendular pelo Summon do Scales da nossa mão e o Wakauchi da escala. E aí a gente pode não só ativar o efeito do Scales, que rebornou o Soul Piercer mais uma vez, como juntar os dois amigos pra fazer esse Gear Gigante X. E agora as coisas começaram a acontecer, né? Porque o Gear Gigante X tira uma matéria pra buscar o monstro lá, máquina level 4 menor do nosso deck, e eu tô buscando o Planet Pathfinder. O Planet Pathfinder, ele se tributa pra buscar uma Field Spell do deck pra mão. Então, a gente não fez Normal Summon até agora. Normal Summon do Pathfinder, efeito dele se tributa pra buscar a Union Ranger, né? Esse é um deck de ABC, é o Super ABC. E vamos ver onde nós vamos chegar aqui. Eu posso ativar o Campo, Campo buscando o B. Vou juntar os dois amigos da minha mesa ali pra fazer um Platinum Gadget. O Soul Piercer vai ativar o efeito aqui e buscar esse Stealth, daqui a pouco ele vai acontecer. Porque agora eu vou fazer o efeito do Gadget pra dar Special do B. Quando o Campo ver o B entrar no campo, ele coloca um Union equipado nele. Nós vamos trazer o Union Driver, esse deck usa dois Drivers que você não quer comprar. Efeito do Union Driver, ele sai pra equipar outra letra. E a letra não vem travada pelo campo, ela pode entrar Special Summon, certo? Então as coisas já estão acontecendo aqui. Aqui sim nós vamos fazer o Stealth, e o Stealth diz que se não tiver Spell Trap no cemitério, ele entra Special Summon. E nós vamos dar uma gastadinha no nosso Extra aqui agora. Mas nós vamos chegar num lugar legal. Primeiro eu vou fazer um Link 2 usando o B e o bicho que entrou. Qualquer Link 2, qualquer Link 2. Porque quando o B cai no cemitério, ele busca uma letra. E a gente buscou o A, que é a letra que falta. E agora eu posso fazer mais um Link. Agora fiz o Link 3, o Unicórnio, certo? Eu tô fazendo uma escadinha. Porque quando o C cai no Grave, ele dá Special de uma letra da nossa mão. A na mesa. E por fim a gente pode terminar a nossa escada fazendo uma Apolusa. Ok? Uma Apolusa aí com dois Negates. Porém, nesse momento a gente tem as três letras no cemitério. E essas três letras podem ser removidas pra virar o ABC Dragon Buster, certo? Aqui a gente ainda teria três cartas na mão, né? A gente começou com duas cartas. Então, no turno do nosso oponente, a gente tem a negação do Savage. Que talvez a gente já tenha usado. Duas negações aí da Apolusa. E o Buster que remove uma carta descartando uma coisa. E mais do que isso, na volta, ele se desmancha, vira três bichos. E muitas outras coisas acontecem aqui também. Então, esse deck é interessante porque esse elo aqui, o Gear Gigante X, linka as duas coisas, né? Uma metade da estratégia se encontra com a outra metade através do Gear Gigante X. Isso é muito interessante. Opa! Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! Que é uma plataforma que pode facilitar muito a sua vida nos card games. Dentro da Liga existe um catálogo infinito de cartas onde você pode encontrar exatamente o que você tá procurando. É só você colocar as informações usando os filtros da plataforma e você vai ser levado a uma lista com todas as lojas cadastradas que possuem aquele produto. E é legal que ele te mostra do mais barato ao mais caro. Então, nessa, você compra economizando. Outro ponto muito importante é que a Liga é uma intermediadora entre a loja e você que é o cliente. Então, isso garante muita segurança durante todo o processo. Como se isso já não bastasse, se você encontrasse muito conteúdo dentro da plataforma da Liga, você ainda pode ganhar muitos prêmios. Isso porque a cada R$100 em compra, você ganha uma chance de participar dos sorteios mensais da Liga. E você, ao finalizar uma compra lá no botãozinho verde, você pode incluir o código BOTATCG, que além de me ajudar aqui e mostrar pra Liga que o nosso trabalho é muito legal, você ainda ganha o dobro de cupons da sorte, o dobro de chance de ser sorteado. E é tudo isso aqui que você pode receber na sua casa. Então, cola no primeiro link da descrição, compra tudo o que você precisa na Liga, usa o cupom BOTATCG e quando você ganhar, se me avisa. Agora sim, vamos continuar com o vídeo. E tá na tela a nossa decklist aqui, o nosso Super ABC. E, enfim, tem algumas coisas que eu acho que vale pontuar. Primeiro, é que o Mozone jogou com um deck bem parecido com esse, mas ele não colocou essa limitação financeira no deck dele. Na realidade, não tinha barones, é isso. Mas foi um pouquinho diferente o deck dele e não tinha essa parte do Pathfinder, né? Ele não ligava as duas estratégias através do Gear Gigante X. Eu acho interessante fazer isso e até um conceito legal de passar pra vocês. Talvez você não vá fazer um ABC Super Heavy, mas faz sentido aí na sua estratégia buscar um campo ao longo do combo e fazerem coisas acontecerem igualzinho o que a gente tava fazendo aqui. Outra coisa é que o Mozone, ele é viciado na Skill Drain, ele usa Skill Drain, a Skill Drain foi boa pra ele e ela tava no lugar dessas Veilers aqui. Você pode considerar usar também. Eu, pessoalmente, não testei e, mais assim, por preconceito, não gosto muito. Mas faz sentido, porque o Buster adora a Skill Drain. Fica lá um bichão maluco te batendo e existem outros bichões malucos aqui ao lado da Skill Drain. Eu colocaria no side e colocaria nos jogos que eu começo. No mais, o deck aqui, ele tem várias formas de chegar naquele combo, né? Os próprios Wakao, Shamoto, talvez o Normal Summon do Soul Piercer, Normal Summon do Vagão. Tem várias formas de fazer isso e até as próprias letras aqui, às vezes, fazem algumas coisas acontecer. O que é meio indispensável é o Stealth, que é um pouco estranho, mas ele entra no meio do combo pra viabilizar essa nossa jogada de colocar as letras no cemitério. No mais, acho que nada muito maluco aqui. Uma pena a gente ter que usar esse gadget, mas a gente precisa, eu não gosto muito dele. Mas, enfim, ele deixa você fazer o combo acontecer. E eu espero que você tenha gostado dessa estratégia, desses conceitos, e você possa aplicar no seu deck aí. Eu apliquei mais algumas e vocês veem nos próximos dias. E aqui, talvez, você já veja outro. Então, clica aqui e vê o próximo vídeo, deixa o like. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Até mais.